Fala galera, fala meu jovem padrão, notícia bem legal Galera, quem é roxinho, quem é do roxinho, o time do roxinho Tá aí uma notícia muito boa, não tá disponível ainda para o meu aplicativo Mas eu acho que futuramente, essa semana ou até semana que vem, já vai estar disponível Então, é como que você pode vir aqui, você pode enviar e também receber criptoativos na Nubank A partir aqui, desses próximos dias Lembrete importante, se você tem criptomoeda nas carteiras de banco, Nubank Você tem criptomoeda lá, cara, lembrando que a Receita Federal vai saber que você tem criptomoedas Criptoativos lá e você vai ter que declarar isso aí, beleza? Se você tem, certo, por exemplo, algum criptoativo E na hora o criptoativo sobe de uma vez e tiver muita demanda Muita gente vendendo, por exemplo, você tem lá mil reais em bitcoin E aí, no caso, você... o bitcoin valorizou Aí você agora tem 3 mil reais Dei uma alta de, sei lá, 50%, 20% E aí, cara, vai congestionar tudo Pode ter certeza que vai congestionar, se você não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada Depois de algum tempo você vai conseguir vender, mas no momento da valorização vai congestionar Então, por isso que eu falo Cara, quer ter uma experiência melhor em criptomoeda? Vai pra exchanges Carteira física como essa de Nubank e tal Sei lá, tem tanto aí Nubank, mais o Inter Eu acho que lá na CBank, acho que também tem Cara, é uma furada Porque eles vão relatar também pra Receita Federal E é um pouco chato na hora de movimentação, beleza? Tem esses contratempos aí Eu não indico, mas se você quiser Tá movimentando por lá Pelo Nubank Faça o que você quiser O dinheiro é seu, beleza? Então, lembrando que não é recomendação de investimento Esse vídeo é totalmente informativo Aqui, mano, você fala aqui na comunidade, aqui, ó Depósito, depósito e saque de criptoativos Estou feliz em anunciar que agora É possível enviar e receber criptoativos na sua carteira Nubank Me comenta aqui nos comentários, aqui Quem é que tem Nubank, certo? Quem compra Nubank através do aplicativo da Nubank Coloca nos comentários que eu quero saber, beleza? Então, eu ainda, eu tenho, eu já comprei Essa semana, eu acho que comprei 50 reais Eu tenho 500 Nubank, se não me engano Não, só sei que eu tenho 500 Nubank 500 tokens da Nubank Lá na minha carteira E, é claro, eu vou subir de level Por level 4 agora Estamos livrando a opção de saque Aqui, como você pode ver Saque e depósito E você pode checar Se possível está nova finalidade no seu app A minha ainda não está disponível ainda Eu já procurei remexir Mexi no aplicativo Hoje, não achei Então, tá aqui, ó É possível enviar e receber Bitcoin São as três criptomoedas Ethereum e Solana Beleza? Então, mais em breve vão ser adicionados aqui Essas criptomoedas Se não me engano, vai estar na parte de investimentos Provavelmente vai estar lá na parte de investimentos Ou ele vai chegar a notificação Pra você que é investe em criptomoeda Compra no coin Ou tem algum investimento lá Vai chegar a notificaçãozinha pra você aí Certo? Não se preocupe Vai chegar a notificação pra todo mundo Todo mundo Antes de confirmar a transação É importante que Segue os pontos Os saques estão sujeitos A cobrança de taxas variáveis Vai depender do mercado De acordo com a dinâmica da rede escolhida De acordo com a dinâmica da rede escolhida Então, bora escolher bem a rede Que você vai estar enviando Ou sacando Beleza? Uma transferência de criptoativos Pode levar até 60 minutos Uma hora Tá bom? Então, tenha paciência Não querem que você chame o suporte Então, ele deixa a Bitcoin bem destacada Beleza? Para isso, conclusão Depende do estado da blockchain escolhida Então, vai depender do estado da blockchain escolhida Tem blockchains, é claro Como a Solana até hoje Tá interditada Tá uma demora Dá desgrama Se você for enviar a Solana Provavelmente vai ser mais de uma hora Pode ter certeza Então, a rede Solana tá congestionada Verifica a rede E a moeda escolhida Para a suposta Conta no banco Confirme o endereço Carteira destinada Beleza? Então, isso aqui são requisitos mínimos Tá bom? Atenção Envie ativos para a rede Não suportada Ou rede Incorreta Pode ocasionar Perda Então, eu sempre falo aqui no canal Verifica a rede Se você tá enviando para a rede da Por exemplo Da Bezer Você tá enviando a Ethereum Com a rede da Bezer Tem que escolher a carteira da Bezer Da Ethereum lá Por exemplo Você tá na Binds Na plataforma Que é da Binds Pra Pra Nubank Aí você tá enviando Ethereum Da rede Arbitro Que a rede são mais barata Arbitro é mais barata Ethereum Arbitro Você tem que ver lá no Nubank Se tem a Ethereum Moeda Ethereum Que vai ter provavelmente Na rede Arbitros Beleza? Então, você tem que ver aí Essa questão de rede Pra você não colocar Da rede Arbitro Pra rede Bezer Ou da rede Arbitro Pra rede da BNB Cara Tem que ser as duas redes iguais Enviar ou receber Beleza? Estamos liberando a funcionalidade Aos poucos Como eles dizem Para garantir A maior experiência A vocês Então, eles estão fazendo testes Certo? Testes Ver se tem alguma reclamação Alguma pendência Pra ele estar modificando Alguma coisa Beleza? Então, tá aqui Mais uma Experiência Pra nós Que usa o roxinho Beleza? Galera, é isso aí Que eu tenho que passar pra vocês Lembrando Nosso treinamento De Crypto Moedas Está aqui na descrição do vídeo Você vai participar Desse treinamento E claro Com certeza Você vai ter opções De você escolher As melhores criptas Pra investir De você escolher E ter opções Pra você Estar tendo a oportunidade De você estar tendo De você estar tendo a oportunidade De Comprar Uma Crypto Moeda Promissora No lançamento Ou você fazer Redrop Ou você ter a oportunidade De você estar fazendo Stake Cara, esse treinamento É completo Se você nunca ganhou Dinheiro com Crypto Moeda Se você quer ser investidor Em Crypto Moeda Se você não conseguiu Ganhar dinheiro com Bitcoin Se você quer sair Da corrida dos ratos Cara, faça esse treinamento Que com certeza Você vai ter resultado Beleza? Então, como muitas pessoas Já tiveram resultado São mais de 20 mil alunos Aí, cara Treinamento é show de bola Galera, é o seguinte Link até onde? Nos comentários Você vai clicar aí Vai entrar Vai adquirir o treinamento E com certeza Você vai ter Retorno aí Certo? Ou vai ter conhecimento Para investir no mercado De Crypto Moeda É claro No treinamento Tem a comunidade A comunidade Vai estar interagindo lá Entregando informações Entregando informações De investimentos Vai estar agindo De umas Crypto Moedas promissoras Cara, essa comunidade Também é show de bola Beleza? Então Vamos lá Vamos lá Obrigado.